Fala galera do YouTube, beleza? Outra aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, né? Oi? Hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente. Vim testar um tipo de vídeo diferente pra ver se vocês apoiam. Um vídeo, assim, tanto quanto de culinária, não? Então vamos começar lá. Eu vou ensinar vocês hoje a fazer frango empanado a milanese. Eu acho que é isso. Não sei o nome, mas eu sei que é bom. Pronto. Aqui, ó. Você quer outra ferramenta? O que vocês vão fazer primeiro, gente? Vocês vão pegar o frango, né? Você compra lá. Vai estar já assim, ó. Desossado. Né? O que que você vai fazer? Você vai cortar as fatias dele. Você vai colocar aqui assim, ó. Na mão em cima, ó. Aí, ó. Você vai colocar a mão em cima e vai passando a vaga. Tá vendo? Viu? Aí vai indo reto. Aí você vai fazer uma fatia mais ou menos assim. Aí, se você achar que ficou muito grande, como eu, você dá uma assim, 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 né? E dividir uns pedaços, ó. Aqui, ó. Você corta assim, ó. Cortou um pedaço e aqui que ainda ficou grande, ó. Você corta assim, ó. E aí vai ficar em mais outro pedaço. Aí eu vou colocar aqui no canto e em outro pedaço. E aí você vai continuar fazendo isso, ó. Por exemplo, pegar esse outro pedaço, ó. Vai colocar a mão em cima e vai passar a faca assim embaixo, ó. E vai ir deslizando. Cuidado pra não fazer nem muito fino, nem muito grosso a fatia, né? Aí você já terminou de cortar. Né? Esse aqui já ficou de um tamanho bom. Você passa pra outra fatia, né? Aí você vai fazer o quê, ó? Esse pedacinho aqui você pode cortar também pra mais fácil você cortar os outros, né? Aí você vai cortar aqui, ó. Mais uma fatia. Aí. Ficou do tamanho certo. Aqui, ó. Eu acho. Tá aqui, ó. Você corta. Se você achou que ficou muito grande, ó. Como eu já disse, ó. Você arranca o pedaço. Tá? Aí você vai, passa pra outra partinha, né? Aí você vai de novo. Coloca a mão em cima. E vai cortando. É uma ótima técnica pra você cortar o seu frangão. Né? O seu belo frangão. Né? Aí nesse último pedaço, ele já tá bem fino. O que você faz? Você só divide ele. Pronto. Passa pro outro prato. Aí agora eu vou repetir. Esse mesmo processo. Pronto, galera. Aí, ó. Depois que você cortou, esses pedacinhos que você arrancou fora aqui, porque você achou que tava muito grosso, né? Quando você achar que o frango ficou muito grosso, você corta fora esses pedacinhos assim. Aí, ó. Você pega um outro pedaço que ficou de fora, né? Você pode usar também, ó. Faz uns pequenininhos. Que fica muito bom. E aí você corta aqui os pequenininhos. E taca no seu pratinho. Pronto. O frango já foi cortado. Né? Depois que você fez isso, ó. Você pode colocar ele no pratinho. Você vai temperar. Você vai pegar aqui assim, ó. Outro prato. Né? Aí o que você vai colocar pra temperar o seu negócio? Seu frango. Você vai colocar um pouco de sal. Uma espetadinha de sal. Colocar um pouquinho. De pimenta do reino. Você pega assim, ó. Uma colherzinha tipo essa aqui, ó. Um tantinho, mais ou menos assim, ó. De alho. E aí depois você pega Esse molho aqui, ó. Molho para espetinho. Esse aqui, ó. E você toca assim um pouquinho. E pronto. Foi. Aí o que você vai fazer? Pega alguma coisa que você tiver que misturar, ó. Espreme assim um alho. Mistura. Mistura tudo. Tá? Tá. Depois que você misturou o pepe, Você vai pegar umas fatias, ó. Colocar aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Você pega umas fatias que você cortou e coloca, ó. Aí você vai, ó. Vai fazendo assim, ó. Com a mão mesmo. Ó. Coloca as outras fatias, ó. Vai misturando. Aí você tempera. Você... Pra você temperar o frio. E aí você vai fazendo assim. Coloca aí, ó. Vai fazendo assim, ó. Pra misturar bem. Coloca o temperinho em todos. Né? Tá. Aí você coloca o restinho que sobra ali, ó. Esses pedaços pequenos. Coloca no prato. E vai apertando assim, ó. E mistura bem. Aí vai ficar todos bem temperadinhos. Aí você mistura aí. Coloca aí o seu pedacinho de frango. E aí você vai misturando, ó. Fica misturando um tempinho assim. 5 minutos por aí. Sabe? Eu até percebi aqui, gente. Ó. Num pedacinho que eu tava cortando. Num pedacinho que eu tava cortando, gente. Tinha um pedacinho de osso. Você tira. Se tiver um pedacinho de osso, um pedacinho de selégeo, vai cortando. Eles desossam. Mas não é garantido que ele vai tá totalmente sem osso. Aí você vai e tira. Se você perceber na hora que estiver mexendo aqui. Só na hora que estiver mexendo aqui. Você vai conseguir perceber isso. Mistura bem. E ó. Se você colocar assim, a menor agulha. Se você ver assim, ó. Desse molho pra... Espetinho. E vai ficar ótimo. Você também pode usar qualquer outro molho. Que você tiver. Que você tiver. Que você quiser. Depois que você fizer isso, você pode lavar a sua mão. Que vai ficar mais fácil de você mexer com a outra parte. Não? Aí galera. O que vocês vão fazer? Depois que ele... Que eu tiver aí. Depois que você colocar o tempero e misturar bem. Deixa aí um tempinho, né? Enquanto isso, vamos pra próxima parte. O que vocês vão fazer? É a parte de você empanhar o frango. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Vocês vão pegar num pratinho. Colocar. Até mais ou menos a metade, ó. Farinha de trigo. Pronto. Aí você coloca a farinha de trigo, né? Pronto. Você colocou sua farinha de trigo em um pratinho. Ok. No próximo. Esse aqui também. Enquanto isso, o frango tá lá. Temperando. Pronto. Tempero o pegadinho. Vocês vão... Vocês vão quebrar dois ovos. Ó. Eu não sou muito bom em abrir ovo, não, gente. Aí vocês vão colocar... No seu pratinho. Um ovo. Né? E aí depois você vai colocar os dois ovos. Ok. Depois que você fizer isso, vocês vão pegar um garfo e vão bater, ó. Desse jeito que eu tô fazendo, ó. Desse exato jeito que eu tô fazendo. Eles vão bater bem. Ó. Vai bem rápido, até porque ele tem uma consistência meio assim... Massa, né? Aí ele fica meio... Assim... Ele não fica tão líquido. Então se você bater, ele não vai ficar esperando e não vai sair do prato. Então você bate bem, né? O ovo. Mais ou menos uns... Dois minutos batendo, né? Não, não tanto assim, né? Mas vocês batem bem, né? Depois se você bater... Seu ovo. Segunda parte já tá pronta. Aí... Vem a terceira parte. Vem aqui até o terceiro pratinho. Vocês vão pegar... Uma outra farinha. Só que não vai ser de trigo. Vocês vão pegar... Mais ou menos uma colher. Tanto faz. Vocês vão colocar até a metade. Vocês vão pegar mais ou menos uma colher, né? Vocês vão colocar mais ou menos até a metade. Ó. Farinha de rosca. De rosca. Tá? Aí você colocou... Colocou mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco, né? Você tá até um escudidinho pra ficar lisinho. Mas a mesma coisa com a de trigo, né? Aí, depois desse tempo... Seu frango já deve tá bom, né? Aquele pratinho que você já usou aqui, ó. Pra... Que você deixou o frango depois que você cortar. Você pode já deixar na fila. Ok. Aí agora, o que que você vai fazer? Eu já vou... Você já deixa, ó. Outro prato. Separado. Porque nesse prato, você vai colocar os frangos depois de você empanar eles. Né? Você vai pegar o seu frango. Né? Deixa eu pegar aqui um pedaço médio. Pega o seu frango. E vai colocar ele na farinha de trigo. Mas passa bem a farinha de trigo, ó. E você vai uma espirradinha assim, ó. Depois que você fizer isso... Você vai passar pra colocar ele no ovo. Né? Então você coloca ele no ovo. Usa o próprio garfinho mesmo, ó. Gira ele no ovo. Mas passa bem o ovo, né? Aí depois... Eu deixo escorrer um tanto. Não tanto, né? Escorre um tantinho. Aí você já passa direto pra farinha de rosca. Você passa ele, ó. Já pode até... Pera aí. Deixa eu colocar o seu frango. Fica aí. Você pode soltar, ó. Colocar ele na farinha de rosca. Aí nessa parte, você vai passar bem ele na farinha de rosca. Bem. Mas quando eu digo bem, gente... É que você tem que passar muito bem. Porque se você não passar bem, não vai ficar um... Um bom franguinho. Né? Aí você vai colocar... Seu franguinho no prato. Né? Você pode até dar uma sacudidinha aqui pra... Pingar um pouco da farinha. Pra não ficar muito farinhado, né? Uma farinha desnecessária. Aí você vai colocar ele no seu prato. Aí eu vou dar um corte agora, gente. Você vai repetir isso em todos eles. Todos os frangos. Você vai fazer isso com todos os frangos e... Depois colocar no pratinho. Aí já eu volto pra falar a próxima. Gente, voltei. Depois que você fizer isso com todos eles... O que é que você vai fazer? Você vai pegar... Uma panela. Uma panela. Deixa eu ver se essa câmera aqui vai ficar calma. Né? Oi? Ó. Espero que vocês estejam vendo bem, irmão. Você vai pegar uma panela. Aí você vai usar... Óleo. Nosso belo e querido, óleo. Você vai colocar mais ou menos uma quantidade assim, ó. Aí... Tá uma boa quantidade de óleo. Óleo. E depois disso... Você pega isso aqui. Niga. Tá pra fora, bicho. E agora você espera esquentar um pouco. Enquanto isso esquenta um pouco... Você... Parecia esquentar um pouco. Tchau. Tinha aqui, ó. Eu. Depois que estiver assim... Vocês vão trazer seu pratinho de bife... Esquentar um pouco. Esquentar um pouco. Tinha aqui... Esquentar um pouco. Esquentar um pouco. Tinha aqui. Tinha aqui. Esquentar um pouco. Agora você vai colocar... Aí ó, deve fazer umas bolinhas, né, essas boias. Eu não espero diminuir essas boias, essas boias, boiadas. Aí ó, dá uma olhada embaixo, pra ver se tá dourado ou não. Aí você deixa dourado. Quando dourar do lado, você vira pra dourar do outro. Aí depois você vai colocando um prato assim, com papel toalha embaixo, pra ele aparar o gumbum, pra não ficar tão guluroso. Vira pra dourar do outro lado. Cuidado pra não espirrar o olho pra tocar. Esse aqui já tá bom, ó. Você prende ele escando um pouquinho, ó. Coloca aqui. Esse aqui ainda dá pra dar uma viradinha. Você vira. Esse aqui você vira de novo, ó. Vai ter que tá bem douradinho assim, ó. Vira de novo. Esse aqui dá pra dar uma viradinha. Cuidado que espira o olho. ó. Isso. Isso. Vocês pegam, ó. Fira um pouquinho. Coloca no pratinho. Entendeu? Vocês fazem isso. Deixa o pratinho já aqui de lado, ó. Coloca assim. Pode dar uma relaxada no fogo. Pode dar uma relaxada no fogo. Pode dar uma relaxada no fogo. O olho já vai tá quente. Passando até uma fumaça. Entenderam? Vocês se cuidaram. Porque vai óleo na tua cara. Na tua cara. Não vai se cuidaram. Não vai se cuidaram. Deixadoraram. Tata, 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 tata. Ô. Deixador, ó. Cê dá uma oleada. Pocam laca com o óleo. Vim? Vira. Vira dizo que está bubete. Dê-sê do arremaias, mas, cu o pitulau. Vira pôtu, o pitulau? Vira pôtu, mas, cu o pitulau. Tata, não vai se cuidar? ãi-se vai se cuidar? O que é isso? É só você que é frio, só é disso, e tira tudo, espinga um pouco e coloca no seu prato. Coloca ele sem cuidado, senão o seu poderá ser queimado, nas viradinhas, nas mexidinhas, para parar. Deixa o fogo baixo, já tá bom para fritar os seus bifinhos, os seus bifes, a milanesa, eu acho. Nossa, meu Deus, eu estou empanado. Entendeu galera, porque na hora você vai ter que colocar lá com o garfinho lá no ovo, para você não empanar seu dedo, a minha unha aqui empanada, empanada. Ai, a gente desespera. Você vai e coloca lá no seu prato, que aí ele vai trocar aqui. E aí, você vai e coloca lá no seu prato, que aí ele vai ter que colocar lá no seu prato. É muito mais nada, é muito mais nada. É muito mais nada, é muito mais nada. E aí, você vai e coloca lá no seu prato, que aí ele vai ter que colocar lá no seu prato, que aí ele vai ter que colocar lá no seu prato. Dá um like no vídeo, tá gente? Não esquece. Depois que você terminou de fritar eles, vai sobrar alguns, porque você não vai fritar tudo de uma vez, né? A não ser que você seja um gulô. Você vai colocar, ó, tudo bem organizadinho aqui, assim, ó. Bem aqui, ó, você vai colocar primeiro um papel toalhinha embaixo, num bandejinho de isopor, e depois vai colocar papel filme, tá? E aí, você vai colocar bem organizadinho, você coloca assim. Tá? Aí, ó, você coloca aqui assim, um, aqui, ó. Aqui assim. Aí, depois que você fizer isso, o que que você faz? Já pode passar o prato pra outro lado. Você coloca aí os franguinhos. Você vai pegar o papel filme, passar por baixo da bandejinha de isopor. Ó. E aí, passar por cima deles. Você tá nas duas bocas, assim, ó. Pra você conseguir cobrir tudo. Ó. Aqui, ó. Você dá uma passada assim, ó. E dá um corte, faz um corte aqui, assim. Bem de leves, mesmo. Então, pra você conseguir puxar o papel. Aí, passa assim, envolve-la aqui, assim, ó. Cura o suporte de cima, e se corta. Coloca aqui. Aí. Quando você conseguir a chave, você vai vir passando. Você coloca em cima, né? Você vai vir passando no outro sentido, né? Prende. Lembre-se. Prenda muito bem. E você vai passando, assim, ó. É uma hora que você fala assim. Você tá passando e uma hora você fala... É a hora que você vai ver que tá bom. Aí você prende. E tá aqui, ó. Tudo bem guardadinho para o seu próximo almoço. Não, papo, é isso? Você vai fazer assim, ó. Vai no lugar onde você estava. Onde vocês estavam agora há pouco. Pega um espaço. Aí vocês tem que tomar bastante cuidado, ó. Pra colocar, ó. Vocês fazem assim, ó. Ó. Vocês pegam o frango. Toma bastante cuidado. Tá? Entendeu? Esse barulho aí é da geladinha. E eu não poderia terminar o vídeo. Sem ver se isso aqui ficou bom, né? Se tu gostou, dê o joinha. E compartilha. Beleza? Então, ó. Se você ficou com vontade de provar isso aqui, faz. Beleza? Ultra falando. Ultra vazando. E fiquem. E fiquem. Transcrição e Legendas Pedro Negri